Rapaziada, chegou a hora de adaptar a minha BMW, pra quem não viu já tá com 150 mil visualizações Eu comprei a BMW pra fazer drift, só que uma adaptação pra esse tipo de carro Não é uma adaptação normal, igual tem no Jetta, por exemplo É uma adaptação diferente, se você olhar aqui, ó, tem umas adaptações, tá? Vou mostrar, acelerador e feio, manual e manual, H1420 Aí tem acelerador, tem comando na mão, tem um monte de coisa Aí a gente tá na carnaval Renag, né? Bom lembrar, a gente veio aqui, tá na oficina, lá o carro, vou mostrar pra vocês Algum tipo de adaptação, ó Como que funciona, ali é o giratório normal, a bolinha, que é esse aqui, ó Pra quem mexe o dedo, usa esse aqui, que é você que consegue girar, tá ligado? Como eu preciso encaixar, a mão não dá certo Essa aqui é a adaptação que eu tenho próxima do que eu tenho no Jetta Que freia pra frente e acelera pra trás Aí eu tive que colocar essa aqui, que é a mais top que tem E C Acelera pra baixo e freia pra frente Ah, Dan, por que que você fez isso? Porque eu quero dar borrachão com a BMW, eu quero fazer drift, eu quero tudo Então, aí eu consigo, por exemplo, uma arrancada, eu consigo dar loud control Coisa que com o Jetta eu nunca fiz loud control na liga Vamos esperar eles descer pra gente poder ver o carro Mas olha que legal, só pra vocês terem uma noção de como é caro ser aleijado Deixa eu falar pra vocês A gente tá na concessionária de caridade de aleijado Cadê minha cadeira? Ah, essa aqui, ó Essa aqui, rapaziada, é a minha cadeira de roda, que você tá vendo Essa aqui, essa é a nova, uma versão mais nova, mais moderna, mais leve, melhor Na minha cadeira, eu paguei em 2015, eu paguei, acho que foi pra 2.500 Mais ou menos, 15.000, mais ou menos Essa aqui tá de ser 9.700 Ah, mas a carvainaga é cara? Não, rapaziada, é mais barato que nos outros Tem gente ganhando por 25.000 essa cadeira Só que é caro ser cadeirante É bem caro E aí você fala, ah, então por que você não pega as cadeiras mais básicas? Porque eu passo muito tempo na rua, muito tempo sentado Pode dar escara por pressão de ficar sentado, corta o cox, corta a coluna Tem a questão de ficar indo pro carro, voltando, guardando Se eu tô sozinha com minha mulher, tá ligado? Não pode ser uma cadeira de 30kg pra eu aguardar Bom, passando pra avisar, a adaptação foi toda feita especialmente para o meu carro Pela Carreinag, então se você quer adaptar seu carro Vai nesse Instagram aqui, ou nesse WhatsApp que tá aparecendo Chama eles pra poder fazer sua adaptação Eu fiz a minha, em 4 dias o carro ficou pronto E como eu disse, foi uma feita pra mim, não foi uma normal Eles fizeram um negócio pra mim Foi bem legal pra gente conseguir ser o primeiro tetraplástico no mundo a fazer drift Então vamos esperar pra ele ir lá pro que sim Eu prefiro que você faça o que a sua experiência explica pra gente Eu vou trazer ela mais pra cá É, eu vou esticar Aí é bonito Tem que ficar sentado, maravilha Vou tentar trazer esse ponto mais pra cá Porque aquele equipamento permite Aí você vai esprear, vai terminar a treinagem Eu vou chegar na treinagem antes Tô achando que a engenharia é Ó rapaziada, só pra explicar pra vocês Eles tão fazendo uma... é animal Essa loja aqui é animal Eles tão fazendo uma medida específica pra mim Com a força que eu tenho pra poder travar o acelerador E por conselho deles, a gente vai tirar a adaptação daqui e colocar aqui Enquanto tá mexendo na BMW Eu vou testar pra ver se eu consigo dirigir aqui Se eu me sinto confortável com a adaptação iniciando E aí a gente vai descobrindo Maravilha Sabe o que eu mais gostei? A gente vai pegar a BMW daqui 3 dias pronta Mas esses caras, eles tão pegando como se o problema fosse 100% deles, tá ligado? Sim Eles tão querendo resolver, tão querendo bolar e facilitar E deixar o mais fácil de eu me adaptar E conseguir fazer as coisas que eu quero Que é fazer o drift Agora a gente vai se falar agora daqui 3 dias Eu vou testar a adaptação Que pela primeira vez eu vou passar a adaptação na mão Daqui das 3 horas pras 5 horas mais ou menos E vamos ver como que eu me adapto Ele falou que é melhor pra cadeirante Eu vou descobrir esses 3 dias enquanto eu volto a BMW Se eu não gostar, quando eu voltar pra pegar a BMW a gente sobe de volta pra cima E é isso aí, a gente se vê daqui 3 dias Meu Deus, eu vou comprar... eu preciso comprar uma cadeira nova Mas acho que eu vou comprar aquela cinta ali também Cinta para o gestante É igualzinho minha barriga, tia, doido Eu tô... 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 Gordão, magrão, magrão, magrão... Tá de cinta de gestante, vou ficar bem mais magro de dentinho assim Ô, Gato, você tá de 6 meses? Friu, eu tô puta, ó, você aqui... Rapaziada, eu vou mostrar algumas curiosidades de cadeirante, ó Aqui são os assentos Aqui são as cadeiras de banho Tem modelos de cadeira de banho Eu não tô banho na minha cadeira e nem de pé, viu? Eu tô fazendo aqui banho, tipo... Mais simples, mais completo, hein, etc É a minha mais simples que tem, assim, tá... Ah, tá, você apontou assim, mais simples, essa azul aqui, foi... caraca, velho... Saiu uns 3 mil reais, hein? É, aqui é o andador, né, a galera já conhece Esse aqui é o meu ponto do carro Mentira Aqui são as cadeiras elétricas Todo mundo me pergunta, Dani, por que você não compra a cadeira... é... eletrônica, né? Porque a cadeira elétrica é pra matar o... É verdade Porque, rapaziada, eu já sou... burro Eu sou uma pessoa que não faz muito movimento, muito esforço O movimento que eu faço de que eu tô com a cadeira e tal, querendo ou não, é junto na minha condição física No meu condicionamento físico E aí, se eu pego um negócio desse, eu não faço mais nada na vida, né? Você vê que é... psssssssss... Vou parecer o Steve Hawking Vai parecer o Professor Xavier, de verdade, agora Eu ia dar f***, hein? Tem cadeira aqui, rapaziada, 60, mas é tipo, cadeira de carbo, do outro, tá ligado? Tem uma top cadeira, aqui, ó, fica Essa daqui, na minha opinião, é uma das mais bonitas que tem Ah, tem tudo sim, sim Não sei como é que fala? Essa aqui a gente tem Quanto que tava dessa? Acho que tá aqui atrás, o que é? Nossa 28 mil reais a vista Nem é tão caro A cadeira dele deve ser tipo A minha deve pesar uns 18 quilos com roda Passeio com tudo Uma cadeira dessa deve pesar tipo 5, 7 quilos Nossa, aliviosasso de peso Pra vocês que me ajudam Vou ser de Gujapa, minha mulher Meus amigos, até mesmo pra tocar A cadeira é muito mais fácil Aqui tem algumas adaptações Aquilo ali é o stand table, a primeira de madeira É pra ficar de pé É bem legal, eu tenho em casa Essas cintas aqui seguram o quadril Pra você não cair com a bunda pra trás E aí você fica aqui mexendo Tem gente que almoça, tem gente que Faz sua terapia, eu já fiz sua terapia Nesses negócios, é bem legal É bom pra caramba pra coluna, né? Nossa senhora E aqui são as cadeiras pra leijada Essa cama aqui é a que eu queria Você aperta o botão, você consegue levantar Por exemplo, eu tenho minha vantagem Sobre você Você levanta pra trabalhar Você levanta pra ir no banheiro Gente, se eu for na concessionária e vender meu tênis Eu vendo como zero Eu tenho ele, sei lá, há dois anos Eu tenho o tênis branco, eu tenho ele há seis anos A sola tá novinha Encostado três vezes no chão Bom, agora vamos parar de enrolar Vamos só esperar o pessoal A gente já vai lá pra mecânica da Kavenag Kavenag, muito obrigado por entender A necessidade especial que eu tinha Pra tentar fazer drift E bora lá mostrar a tua habitação Nossa, olha o carro, tá lindo, hein? Trabalhou a pena ter trazido aqui Porque eles lavaram o carro, né? O carro tava imundo Deixa eu chamar o amigo, velho Abre, deixa eu pegar Ó Ó o pomo Ó o pomo novinho Essa rapidação vai ficar muito legal, velho Então a polo tá ocupando bem menos espaço do que a do Jetta pra entrar, hein? A do Jetta fica aqui na ponta pra baixo Essa tá pra cima Você não vai bater a perna Eu vou ter que reaprender a dirigir Você quer entrar no carro já? Eu tô mais ansioso que você Ah, eu tenho que esperar pra alguém gravar Eu gravo, caralho Caralho, você grava e segura no polo Nossa, velho, olha o jeito desse carro aí Certeza que eu fico a bunda de fora no vídeo Tá beleza, tá super confortável, gente Você quer que a gestora? Não, meu pé tá preso Pode ir pra cagar, tá no meio O cara faz isso há 5 anos e não abrindo Gabriel Eu vou no máximo pra frente Tá porra Se eu quiser dirigir o bagulho Nossa, você tá mó E aí, Rui, parece aquelas tias grudadas no volante Eu vou pra beber da 9 Mercedes Tá, agora deixa eu ir um pouco pra trás Ó lá, grava o João, agradece ele João Valeu, hein? Vocês mandaram vir pra caramba na adaptação Gostaram, hein? Eu vou descobrir agora O chefe tá aqui, né? Tá na frente aqui Você vai ter que vir, acho que desse lado Só pra explicar primeiro esse pomo aqui Você pega, encaixa na mão Encaixa onde você quer E força a ser uma pessoa normal Mas você é idiota Não, aperta aí agora, não, 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 não Não, eu confio no seu potencial Não entra, cara Para de zoar, lejado Ô, João, você não pode me zoar também Ele tá me zoando Boa, cara Eu falei que você não conseguia Bate aí Parece que eu fosse a Anitta agora Vai ligar os cabos a frear Tem que pisar no freio Eu freio pra frente Se eu apertar no pé aqui, ó Ele trava Solta o carro e ele vai parar Tá Eu aperto o botãozinho Don't toque Ele já vai pro N Aí eu engato o poder E ele vai tranquilo Isso eu não conseguia fazer Em nenhum carro na minha vida Primeiro carro que eu consigo fazer Então se eu tiver puxado Você dá É, eu bato aqui Tá E pra puxar Se eu puxar é tranquilo Que você vai encaixar a mão Ah, você tem um Engraixinho Dá pra dar Dá pra dar uma encostadinha no freio Não dá pra dar aquela travada Mas tá bom já Agora é o seguinte O exercício que você vai fazer Pra se acostumar com uma nova Modalidade de aceleração e enfernagem É Sair, andar no máximo Uns 15 metros e parar Sair, andar 15 metros e parar Sair, andar 15 metros e parar O tempo todo Durante Três horas Acabou o problema Aí você já cria a memória muscular automaticamente É Você cria É aqui atrás É aqui atrás que tem isso aí Eu não sei É uma parte do CEDE Que grava todos os movimentos repetidos Que você vai fazer sem pensar Falar é um Digitar é outro É outro Tudo isso aí você vai gravando Então Sai e para Sai e para um pouquinho nessa rua aqui Só para ver Uma coisa só Que aí eu vou ver com eles Eu queria colocar um pouco mais pra cima Não é nem pela questão do baixo O baixo eu me acostumei E aqui parece que não tá regulado E nem apertado ainda Pra mim tá confortável Ainda bem que eu ouvi seu conselho É que você tem também Quantos anos você tem de experiência já nisso? 40 40 anos Eu tenho 31 de vida Eu ouvi seu conselho Ficou bem melhor Aqui embaixo né É E eu tô me sentindo muito mais seguro Pra fazer manobra Tipo se eu tô aqui E vem um buraco Aqui eu tiro e volto tranquilo Aqui eu tinha que Sabe Tipo jogar Todo o corpo Balançar pra virar Nada a ver É bem melhor aqui É Eu garanto Que esse exercício Te minimiza Aí já freia Certo? Tem que frear Mas frear até parar Vai frear forte ou devagar? Parar É frear É só pra você entender Que aqui você freia E que você não pode Tá acelerando Quanto a freia Eu acho que você Por não ser para Você não vai cometer erro De acelerar e frear Porque quando freia Você faz isso Então ela vai pra cima É Eu faço Eu tô aqui Aí eu jogo o braço pra baixo E empurro pra cima Você nunca vai abaixar Ah Não tem esse risco Acho que não Eu não gostaria de dizer Porque envolve risco Mas eu não consigo Não sei o que eu queira Se eu parar aqui Beleza Eu consigo acelerar Aí ele sai Se eu preciso frear É sempre pra cima Como ele tá freando Eu aperto pra cima Ele já freia tudo E solta o acelerador Pra mim ficou muito confortável Então tá bom Tipo parece que eu saí De uma anotação Você consegue Apoiar o cotovelo Quando você tiver Uma aceleração constante Consegue Vai ser bom Eu tô brigando O cara queria discutir Com o CT É esse que vai levar Ai meu Cara Eu juro por Deus Eu tinha uma expectativa alta Mas não tão alta Pra dirigir Eu tava um pouquinho Assustado Um pouco receio Mas tá de boa Se eu quiser travar No freio dirijo Acelera É se eu soltar o braço Aqui ele acelera o carro Se eu quiser acelerar forte Eu passo um pouco de força O melhor conjunto De conforto é O CMS Com o piloto automático Aí não tem pra ninguém Eu tenho que aprender A ligar esses automáticos Eu já aprendi Piloto automático em estrada E esse daí na cidade Tá fechado o assunto Se você não conseguir Executar alguma coisa Não importa Não pensa na solução Pensa no que você Não tá conseguindo executar E fala comigo Eu vejo Ó Dá pra melhorar fazendo isso Dá pra melhorar fazendo aquilo Tá bom? Tá ótimo Fechado? Na verdade pelo que eu vi Eu consigo tudo Carlos Queria inclusive Já agradecer no vídeo Mas eu vou agradecer de novo Rapaziada Esse é o Carlos Kavenag Opa Vocês estão filmando eu aí E caçada Olha lá Quando eu trouxe o projeto Pra cá A gente veio com o João Depois veio com a Kátia O Bruno desceu Conversei com todo mundo Inclusive muito obrigado ao João Que foi quem me apresentou Mas Eu falei que era um projeto diferente Vai ser diferente A gente conseguir fazer drift Então O Carlos falou Não é Vamos lá Tem alguns passos aí Eu tenho que aprender Eu tenho que me adaptar Eu tenho que adaptar ao carro Eu me adaptar ao carro Depende bastante coisa ainda Mas Você pegou O que eu falei aí No vídeo Você pegou o produto Como se fosse seu Eu achei isso muito legal Muito legal Muito legal E cara O acabamento comparado com o do Jetta O espaço que eu tenho aqui O Jetta O meu joelho Eu tenho a cicatriz no joelho Que baixou É isso aí É livre As duas dicas que vocês me deram Coloca esse do jeito que está E o povo embaixo Eu ouvi E realmente melhorou muito Não é à toa que você tem uma estrutura dessa Pela qualidade do serviço E eu queria Em vídeo Te agradecer demais Por ter entendido O meu problema E resolvido o meu problema De coração Eu fico muito feliz Que Eu fico muito feliz Que a gente conseguiu Entregar alguma coisa melhor Daquilo que você vinha utilizando Eu acho que Existe ainda muito mais Que pode ser feito Com recursos até muito simples Muitas vezes Para você poder Fazer essas maluquices todas Que você inventa Para fazer Por enquanto Eu estou acreditando Que essa condição Que a gente montou Nessa regulagem Já vai Já vai ser muito bom Mas Eu te falei Qualquer coisinha Que você entender Ah eu queria Bem fala Às vezes é possível Às vezes não é Sente Às vezes é possível Beleza? Carlos obrigado Fiquei sabendo Esse tamanho importante As duas e meia Vamos lá Duas e meia Não vai ser mole não Tá ótimo Obrigado Falou E olha o que eu falei Para vocês rapaziada Essa é uma Commander Quem quiser É só vir aqui na Kavenag E vai mais pertinho Ali ó Ó que legal Eu venho aqui Subo a rampa Tem as luzinhas Tudo bonitinho Ai que caceta Ó que da hora Parece uma balada É aqui que eu fico Nesse caso né Tem cadeirante Que não dirige Tem cadeirante Que por questões físicas Ou Não sei como é Que fala o termo certo Não é mental Mas Certo Que não dá Para ir dirigindo Vem aqui E é muito fácil Ao invés de Igual vocês viram Na hora que eu entrei Na BMW Que o Java pegou No colo e me colocou Esse aqui Você vem direto Se você sair Com a sua avó Você consegue Se sua avó dirigir É lógico Mas a avó não vai dirigir Uma comanda Ela vai dirigir Uma Mercedes Ou um BMW Vamos lá para baixo Quando eu desci E aí vocês entregam Pronto esse carro Né o João Sim Prontinho Do jeito que você está vendo Aqui ele já é Você leva ele Já adaptado Do jeitinho Que está aí E eu achei legal Porque Como é que fala Não sei como é que fala Mas a própria Jeep E a Chevrolet Que eu vou falar agora Eles aprovaram o projeto Né? É aprovado Pelas montadoras É como fala assim Chancelado Né? Eles aprovam a adaptação Porque não altera A estrutura do carro Não altera a estabilidade Não altera a suspensão Entendeu? A suspensão altera um pouco Porque a traseira Tem que ficar um pouco Mais elevada Exato Mas É uma adaptação Que as próprias montadoras Já aprovam Ou seja Ela está legalizada Até pela montadora Entendeu? Pela legislação E pela própria Montadora Controle de qualidade Da montadora Se a gente pegar aqui Vamos aqui do lado É uma Commander Tá ligado? Não é um carro qualquer Olha essa praticidade, cara É sério Pra eu viajar Por exemplo Com a minha mulher Que ela não tem força Pra me pôr de tirar do carro Isso é maravilhoso Será que a Jeep Não quer fazer uma parceria Com o Canal do Brasil? Já pensou Uma comandorzinha? Nossa Eu ia falar Rapaziada Nos comentários aí Fala Jeep Ajuda a nós A altura Que ela fica Não é muito diferente E é uma Commander Zero Você traz aqui E tá tudo certo E ó rapaziada Que legal Mesmo que você faça Toda essa adaptação Do seu carro A garantia da montadora Se mantém, né João? Se mantém A garantia de fábrica Continua Da Chevrolet Da Jeep Não altera A garantia de fábrica Legal A qualidade do serviço Seu parceiro A Jeep A Chevrolet Aprovaram O bagulho é sensacional Estou de parabéns Vamos mostrar a espinha Lá pra eles? Bora Ó rapaziada Aqui tem Vamos ali naquela lá Que tá aberta Mas tem as spins também Tem a versão mais nova A versão mais antiga E ó É igual Só que é um custo Mais baixo Não é tão confortável Mas é bem legal E bem seguro O stepzinho aqui Você vai no mesmo lugar Tem essas travinhas aqui Tão vendo? A gente coloca essas travas Amarra na cadeira Eu já andei Super confortável É ser na própria cadeira Não tem o trabalho De ficar saindo e entrando Tem uma visão Bem ampla Do que tá acontecendo E é bem de boa Aí você vê mal O que compensa mais Pro seu bolso Pegar uma spin Ou já pra ir Algo bem mais bonito E confortável Como a Commander Mas eu achei sensacional Cara Quem quiser Tá aparecendo o Instagram Aqui da Kavenag Os caras são muito bons Rapaziada Pra quem é cadeirante Sabe que eles são A maior referência Que tem hoje no Brasil E não é à toa Né? Ó Deixa Aqui meu agradecimento Para aumentar essa marca Não é pela questão Da adaptação A adaptação foi maravilhosa Eles fazem pra todo mundo É só chegar Mas como eles abraçaram O meu problema Eu virei fã da marca De verdade Eu virei fã da marca Eu virei fã da marca De verdade Eu virei fã da marca Eu virei fã da marca